Por duas vezes neste mês, um posto de combustíveis na Zona Norte foi alvo de criminosos. Numa dessas vezes, para se defender de um homem armado, que estava com uma faca, o frentista jogou combustível no bandido. Olha a imagem aí. As imagens das câmeras de segurança do dia 17 de janeiro mostram um homem andando pelo posto, como se estivesse sondando e analisando o local. Segundo informações, o homem tentou assaltar o estabelecimento, mas não teve sucesso. Já na madrugada do dia 29, por volta das 2h50 da manhã, outro homem, que seria morador de rua, se aproxima do frentista que está abastecendo um carro. Para se defender, o funcionário joga gasolina no homem. Por outro ângulo, é possível ver que este homem estava armado com uma faca. Essas duas situações que foram expostas, elas evidenciam ali situações onde pessoas se aproximaram de forma suspeita, de pouco em pouco, levantando uma suspeição e que depois se concretizou. Esses indivíduos tentaram realizar um roubo nesses locais. Mas, na segunda situação, não foi lavrado o boletim de ocorrência. O que, para a polícia militar, é de extrema importância, visto que o policiamento é empregado conforme a demanda, conforme as ocorrências chegam para a polícia. Este posto de combustível, localizado na zona norte de Londrina, já foi alvo de um assalto em novembro de 2021, em que dois homens armados fizeram um frentista de refém. Na ocasião, um dos criminosos atirou no próprio companheiro, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Sim, na verdade, há mais de dois anos aconteceu um roubo, onde um indivíduo, um criminoso, veio a realizar um disparo indevido e acabou lesionando, levando a óbito, o outro criminoso que estava junto com ele. Infelizmente, não dá para dizer que é um local perigoso, de forma alguma, apenas que criminosos visaram, naquela época, aquele local e agora novamente. Para o tenente do 30º Batalhão de Polícia Militar, os casos não estão relacionados, já que o perfil dos assaltantes não é o mesmo. Naquela época, eram dois indivíduos armados em uma motocicleta. Nessas duas situações evidenciadas agora, é possível ver que são moradores de rua, armados de faca ou até ameaçando apenas o frentista. A orientação da Polícia Militar é que a qualquer possível ameaça, o funcionário ou o próprio cliente do estabelecimento acione a PM através do 190. O tenente esclarece ainda que será feito reforço no patrulhamento da região. Se você está no seu comércio, percebe a aproximação de alguém de forma estranha, ligue no 190, peça uma viatura para que faça o patrulhamento, realize uma abordagem, identifique os indivíduos. Então, se você está no seu comércio,